O empresário Juesli Batista e o executivo Ricardo Saúde se entregaram à Polícia Federal em São Paulo no início da tarde deste domingo. Os dois devem ser transferidos para Brasília nesta segunda-feira. As prisões de Juesli, um dos proprietários do grupo JIF e de Ricardo, executivo da empresa, foram decretadas pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin. Ele acatou os pedidos feitos pelo Procurador da República, Rodrigo Janot, que investiga se os delatores teriam omitido informações no processo que levou ao acordo de colaboração premiada. Juesli foi o autor das denúncias que levou a Procuradoria a denunciar o presidente Michel Temer por corrupção passiva. Fachin admitiu que há indícios de que o empresário foi assessorado pelo então Procurador da República, Marcelo Miller, para negociar o acordo com a Justiça. As prisões dos dois são temporárias com um prazo de cinco dias e podem ser revertidas para preventivas. As prisões dos dois são temporárias com um procurador da República, Marcelo Miller, e fazer um prazo de dois.